Estamos recebendo aqui os nossos parceiros ali do Atacado Central, o Fábio, que veio aqui para falar um pouco para a gente mais de oferta do Atacado. Primeiro, boa tarde, bem-vindo aqui na nossa programação. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos nossos telespectadores, né? A cidade aqui de Alto Garças, né? Bom, e hoje eu quero que você fale para a gente o que você trouxe aqui para a nossa população. Estou trazendo uma linha nova de ração, é a ração Fan Food, uma ração premium, produto de qualidade, que vai suprir tudo aquilo que o seu animal precisa. Vai ter uma quantidade boa de proteína, proteína de qualidade, ela trabalha com as duas melhores proteínas, que é a proteína de frango e a de boi. É, tem uma quantidade boa de extrato etéreo também e ela tem um diferencial. Na realidade, ela tem quatro componentes que geralmente só encontramos em rações ou prêmio especial ou superprêmios, né? Que são as linhas mais altas de ração, que é o quê? Vamos começar o trava-língua agora. É o Mananoligosacarídeos, né? Conhecido por M.O.S., que ele atua no intestino e no estômago do animal, né? Ajudando ali na flora intestinal, nós temos bentonita e zeólita e nós temos extrato de yuca. O que esses dois primeiros que eu falei fazem? Geralmente, hoje em dia nós temos muitos cachorros, animais, dentro de casa. E geralmente ele pode fazer um cocôzinho ali dentro e se a ração for uma ração de péssima qualidade, vai fazer uma melequinha. Tanto a bentonita quanto a zeólita, o que elas fazem? Ela tira a umidade do cocô. Então, assim, para você que hoje tem um shih tzu, né? Que está na moda, cachorrinho da moda. Sim, verdade. Entendeu? Então, assim, ela atua fazendo isso. Ela deixa o cocôzinho mais seco, menor. E nós temos também o extrato de yuca que tira o mau cheiro, tá? Qual que é o grande diferencial da fanfood? Ela tem isso em todas as rações. Então, não é simplesmente a ração barata ou as rações mais caras, mas todas tem, tá? E nós temos rações. Nós temos a todo dia, que é aquela ração de... A gente costuma falar de entrada, né? Para todos os cachorros. Nós temos a linha de pequeno porte, filhote, médias e grandes. Nós temos também a linha de gato, tá? Nós temos a comum e nós temos a gato castrado. Por que que tem que ter uma ração diferenciada para gato castrado? Justamente, esse foi até um questionamento que eu fiz para você quando você chegou aqui, né? Por que que tem do gato castrado? O gato, depois que ele é castrado, ele fica um pouquinho preguiçoso. Ele não tem mais uma vida noturna como o gato comum, né? E o que que acontece? Eles pegaram e colocaram um componente chamado L-carnitina. Onde nós encontramos L-carnitina? Geralmente, o pessoal que faz academia conhece esse produto, tá? O que que ele faz? Ela atua ajudando o gato a queimar caloria. Porque como ele fica um pouco preguiçoso, ele vai comer mais, entendeu? Então, assim, ele vai acabar ficando mais gordinho, tá? Então, a diferença da gato castrado para gato comum é essa diferença. O gato comum, ele tem uma vida ativa. O gato castrado não tem. Então, ele acaba engordando, entendeu? Então, a grande diferença hoje, né? É essa questão do... da L-carnitina. Bom, e você trouxe um lançamento para a gente aqui também, né? Exatamente. Hoje, nós temos aqui os snakes, tá? Nós temos tanto de carne, quanto de frango, que é um lançamento da Fan Food, tá? Tocar mais em um assunto aqui da linha Fan Food também, ela tem uma questão. Ela tem vegetais desidratados. O que que ela tem? Ela tem abóbora, batata doce, maçã, ervilha, tá? Ela tem cúrcuma, que é um excelente anti-inflamatório, e amido de mandioca. Ah, sim, que legal. Exatamente. Então, ela tem componentes naturais dentro, vegetais, tá? Então, o grande diferencial da Fan Food hoje é a excelente qualidade e um preço acessível. Entendeu? Nós temos também... Vou falar dos tamanhos um pouquinho. Sim, sim. Um quilo, dois quilos e meio. Isso é um diferencial da de gato, tá? De gato, a maioria das vezes, nós achamos de um quilo e grande. Sim. Ela tem de dois quilos e meio. Nós temos de sete quilos, dez quilos, quinze quilos e vinte e cinco. Então, nossos clientes aqui da cidade, você que é consumidor, se não encontrar no mercado, cobre, que a maioria dos mercados aqui da cidade são clientes do Atacado Central. Sim. Entendeu? Então, assim, estamos aí, se precisar, se procurar. Bom, e como que faz então para contatar e para ver aí sobre a Fan Food? Então, o telefone do Atacado Central é o 66-34-22-1207, tá? Pode estar ligando e lá vai ser direcionado para o vendedor, tá? Aí ele vai procurar o mercado e nós vamos entrar em negociação com o mercado para estar fornecendo a Fan Food. Bom, e aí ele vai procurar o mercado e o mercado e a gente vai procurar o mercado.